Eu rebole, requebre, requebro sim Pode falar, pode rir de mim Eu rebole, requebre, requebro assim Pra te provocar, desço no quadradinho Vem cafone assim, ó Embaixo, 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 embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Embaixo, 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 embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Eu faço o que eu quiser, você não manda em mim Se fica puto é pior Eu rebole, requebre, requebro sim Pode falar, pode rir de mim Eu rebole, requebre, requebro assim Pra te provocar, desço no quadradinho Embaixo, 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 embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Embaixo, 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 embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Eu rebole, requebre, requebro sim Pode falar, pode rir de mim Eu rebole, requebre, requebro assim Pra te provocar, desço no quadradinho Vem cafone assim, ó Embaixo, 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 embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Embaixo, 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 embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Eu faço o que eu quiser, você não manda em mim Se ficar puto é pior Eu rebole, requebre, requebro sim Pode falar, pode rir de mim Eu rebole, requebre, requebro assim Pra te provocar, desço no quadradinho Embaixo, 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 embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Embaixo, 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 embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL